Joga a rite no mar, deixe o barco correr. O que ela recolheu, não podes reclamar. A sorte é quem mantou. Esta vida é um mar, deixe o barco correr. Se algum dia um querer, tua rede pescar, não o deixes fugir. Quando o vento sobrar, minha onda bater. Alguém é de dizer, és velho para amar, a praia é teu lugar. Conta-lhe então, quem nunca, tua rede, sentiu a sede da falta de um amor. Que não tens medo, o mar não faz segredo ao velho pescador. Conta-lhe então, quem nunca, tua rede, sentiu a sede da falta de um amor. Que não tens medo, o mar não faz segredo ao velho pescador. O velho pescador. O velho pescador. O velho pescador. Obrigado.